Bom dia vlog Bom dia amor Bom dia É realmente Não é todo dia que o Thiago acorda Duas horas antes de mim Pra fazer trabalho da faculdade É isso Gente, ontem a gente foi dormir Eram umas duas horas Nem fomos dormir muito tarde A gente tava jogando GTA 5 Vamos zerar de novo Agora eu estou tomando meu café da manhã Acordei, levantei O Thiago tá fazendo Mais uma feijoada É que ele saiu agora Eu ia filmar, esqueci que ele saiu Ele foi ao mercado Porque ele vai fazer mais uma feijoada no seu vídeo Pra dar pro Gui e pra Pamela Que o Gui vai vir buscar amanhã Que amanhã é aniversário da Pamela Infelizmente não vamos poder fazer um rolezinho Amanhã é Páscoa E aí o Thiago vai fazer a feijoada Pra eles comerem E aí eu tô limpando meus pincéis agora Acordei Estou com a blusa do Thiago Estou belíssima aqui E agora eu tô dando uma limpadinha nos meus pincéis Porque eles ficam aqui Ficam enchendo de pó Eles nem tão sujos A maioria tá limpo Mas eles enchem de pó Porque aqui no estúdio tem muito pó Então eu uso esse negócio aqui Pra limpar Beijo E o Thiago que fez que fez Pra eu comprar uma maquininha Pra cortar o cabelo dele Aí a gente comprou No Extra Pedimos pra entregar Chegou ontem E aí ontem eu cortei o cabelo dele Eu já mostrei nos meus stories do Instagram Pra quem não me segue lá Me segue lá que eu posto coisas todo dia Arroba Nicole Prazeres Eu vou mostrar pra vocês Quando ele chegar Como está belíssimo O corte de cabelo que eu fiz nele Ó, essa vai pra Pampan Thiago caprichou Aí essa laranja E esse negócio do bacon Depois ele tira, né, tipo? E o louco também Deixa eu ver aí Seu corte capilar Dá um... Gente, eu tô muito profissional Você gostou da sua máquina nova? Não, você que tem que falar Você que mexeu nela Não, eu gostei Da minha ferramenta de trabalho É isso Eu tô fazendo descontinho aí De... De quarentena, hein Quem quiser Só chamar no dedê Tomei banho Já já eu vou Só dar uma agilizada Nos trabalhos aqui Que eu tenho que fazer E já já eu vou me arrumar Para fazer fotinhas Porque eu tenho umas fotos pra entregar Fazer fotinhas Aqui no estúdio É isso Thiago colocou Para fazer a feijoada E agora Nosso almoço de hoje Vai ser pão de alho A gente gosta dessa marca aqui Tipo, o de alho E A gente comprou Para experimentar Esse daqui Que é com catupiry Vamos fazer na airfryer Na airfryer Não dá pra saber Esse é com catupiry Eu quero experimentar esse E aí Esse que você comeu é normal? Gostoso É normal Definimos Que o pão de alho Normal é mais gostoso Do que esse de catupiry Esse catupiry Fica meio sem gosto É meio sem graça E olha que a gente gosta de catupiry Não, é gostoso Tá vendo que é ruim? Mas não é tão gostoso É Gente, eu nunca limpo esse espelho direito Olha isso Você vai falar o que a gente fez? Bom, seguinte O que a gente fez Como não vamos passar A Páscoa com a família Amanhã A família, tipo Mãe do Tiago Pai do Tiago E meus pais A gente pediu ovo de Páscoa Para entregar na casa deles Aí lá em Guarulhos Que é onde o Tiago mora Pedi para entregar na casa da mãe dele Na casa do pai dele E pedi para entregar na minha casa E a gente está aqui só acompanhando A mãe do Tiago já mandou mensagem Perguntando Tiago, você pediu doce? Pediu alguma coisa para entregar em casa? Aí ele falou Pedir Vai lá pegar Então é isso Estamos fazendo Uma brincadeira Uns mimos de Páscoa Para a família A mãe do Tiago Foi a primeira a receber A reação dela Nossa Três pontos de exclamação E o Mr. Bean Agora o pai do Tiago Já mandou mensagem Falando que estava quase recusando A entrega E a madraça dele falou Acabou de tocar o interfone Entrega de sorvete É que o que a gente pediu lá em Guarulhos É um ovo recheado E tem sorvete também Comemos muito Nossa missão está quase concluída Só o da minha casa Que vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar Mas mãe do Tiago já recebeu O pai do Tiago já recebeu Eles já estão comendo Tudo certo Gente, estou cheia Mas na moral Vamos apreciar o meu corte de cabelo E não só o meu corte de cabelo Porque eu fiz a sobrancelha também Eu sou muito profissional da beleza Você e minha mãe Como assim? Por quê? Profissional da beleza Porque tua mãe te fez? Caraca, isso é difícil, hein? Foi, é? Demorei um pouquinho Tava assim, ó Gente, esse sábado está diferente Aqui desse casal, viu? Tomara que mais tarde Eu sabadeio O Thiago está terminando os trabalhos da faculdade Ele tem, acho que Quantos para fazer? Mais cinco? Mais quatro Mais quatro E eu agora vou me arrumar Agora que eu terminei o que eu tinha que fazer Vou me arrumar Quero ficar bonita Quero fazer foto Por quê? Ufa, finalmente What, bitch? É aí que eu te pergunto Vai para onde, anjo? Vai para onde, maquiada desse jeito? Tomando água numa taça Quarentena não está fazendo bem para o ser humano Mesmo assim, mesmo Ó, só para atualizar vocês Que eu acabei de ver Chegou já o ovo dos meus pais É isso Então, missão de Páscoa concluída E agora eu estou esperando o Sr. Thiago terminar os trabalhos dele Para a gente poder sabadar Deixa eu brindar com a minha amiga Ai, amiga Que legal o nosso rolê de hoje Uuuu A situação da menina para tirar uma foto Depois de atrapalhar o Thiago No trabalho dele Para poder fazer foto Troquei de roupa já E agora eu vou preparar o nosso estrogonofe Preparar assim, né? Porque o Thiago já deixou o frango pronto Então eu vou só terminar Né, Thiago? Pode falar Estamos fazendo o estrogonofe no papelão de arroz Já está pronto, é temperado Vou só esquentar um pouquinho E aí temos ketchup Mostarda E creme de leite Outra coisa que a gente coloca no estrogonofe Que faz muita diferença Que eu aprendi com a minha mãe É tempero baiano Aqueles de feira, sabe? Que você pede para fazer Isso muda muito o gosto do nosso estrogonofe Pega a dica O estrogonofe está pronto Ó, vou deixar ele aqui no forninho Por enquanto Mas sem o forninho estar ligado Agora eu vou ter que limpar essa arte aqui Para poder fazer o arroz Porque está escasso as opções aqui no estúdio E antes que vocês falem Ai, Nhi, porque vocês não alugam um lugar Para ficar junto, não sei o que Gente, calma Calma que está chegando Vocês têm mais pressa do que a gente Pode ficar calmo Porque já tem projetos aí Gente, é incrível o nível de sujeira que eu faço Eu não vou nem mostrar Porque está assim, ó O caos Olha o Thiago ali me olhando A questão é que eu sou muito bagunceira É por isso que eu não faço coisa na cozinha Gente do céu Arroz está fazendo Coloquei esse sazão arroz Um tiquinho só desse negocinho aqui E um xablau de azeite e água, né? Aprendi com mais mais É, ia ser só o meu arroz Mas não tem mais, né? Acreditem ou não Mas eu terminei meu trabalho E agora eu vou fazer uma caipirinha Vamos tomar caipirinha Olha lá O Thiago que fez Eu estou só Estou só desfazendo aqui do copo Caipirinha de maracujá com limão Sério Caipirinha de maracujá com limão Apenas tudo No meu aniversário, gente Que eu não gravei vlog para vocês Porque passou, né? Passou O meu amigo Du fez Minha mãe amou Todo mundo amou Então é muito boa Temos batata palha Mas Eu estou com muita fome Com muito zóio Então a gente colocou para fazer Batata aqui na airfryer Como fazer batata na airfryer Para ela ficar crocante e gostosa Thiago Tutorial agora Não tem segredinho É só pôr ela aí Eu ponho tipo 10 minutos Mexo 10 minutos Mexo Até ela ficar com uma cara boa E tem que salgar Mas tem que pôr sal antes É Abrei para mim E tipo Não, puxa Tem que pôr bastante sal Não economize no sal Porque ele não gruda na batata Ele vai lá para baixo Vamos assistir o filminho E temos estrogonofe Batata Batata palha E arroz Você monta o seu prato Igual o meu Tudo, cada coisa No seu lugar Ou Igual o do Thiago Em cima do outro Mais uma caipirinha Tá azeda Vamos ver a sua cara Posso pôr açúcar Acabamos de assistir Esse filme do Netflix Chorei largada Muito fofinho E agora vamos Eu chorei Sim E o Thiago chorou É, mas eu não chorou E de soluçar, né E agora vamos jogar GTA 5 Ontem a gente ficou jogando Até as duas horas Agora vamos jogar A gente tem potencial Para ficar mais tempo, hein Bom dia Beis Como vocês estão? Olha, eu falando Como se vocês estivessem aqui Mas é como se vocês estivessem aqui É Tô com o resto de maquiagem Que eu dormi ontem E ontem A gente foi dormir A gente deitou para dormir Aí a gente assistiu Esse documentário aqui LA Originals Mano, é muito bom Muito bom mesmo Fica a dica aí A única coisa que vai salvar Esse domingo O Thiago passou na feira Só para pegar um pastel Todo trabalhado no álcool em gel Porque Drive-thru Drive-thru Porque, gente A vontade de pastel Não estava fácil Não estava fácil E eu vou separar E eu vou separar E eu vou separar uns Mimos para a Pamela Para dar de presente Para ela Já peguei aqui Uma sacolinha Para colocar E é isso Amigas Sempre recebem Mimos Separei os Mimos da Pamela Ó, eu peguei Paletinha Acho que eu vou mostrar Para vocês Calma aí Sempre que eu vou Dar um kitzinho Para as minhas amigas Ou para alguém Da minha família Eu sempre tento Pegar um pouquinho De tudo Então, ó Tem máscara do cabelo Máscara de rosto Isso daqui é para ajudar Ela a colar cílios Que a gente sempre Se ajuda a colar cílios Creme corporal Paletinha Batom Iluminador Sombra líquida Blush E um corretivozinho Para ela testar Deixa eu escrever Uma mensagenzinha E está pronto Feijoada também está pronta Estamos só esperando Quando eles chegarem Agora Eu aproveitei Que eu abri ali Vou fazer uma máscara Para ficar Ah, tá bom Quer fazer uma também? Que paradinha Não, essa é só de pouco Você quer uma? Só de pouco? Só de colocar essa Não precisa passar Ah, é aquelas de ficar Saindo de bolha? Não, essa não é De sair de bolha Cadê ti? Eu vou só feijuca Aí Tchou Tá bonita Parabéns Ai como você está arrumado Tomei banho Coloquei a máscara lá Que eu ia fazer Que eu mostrei para vocês Essa aqui Que é para Elasticidade e firmeza Da pele E agora eu vou fazer Uma máscara detox No Thiago Essa aqui, ó Vai Thiago Senta ali Então vai, amado Vai, vai, vai Pronto Agora vai lavar a luz Pronto Terminei de me arrumar Para fazer o que? Mara Thiago vai tentar Arrumar o negócio Do game Porque ontem A gente estava jogando GTA e estava travando Aí ele viu uns vídeos E aí Eu vou ajudar Mentalmente Ele a preparar O nosso rango E é isso Eu decidi que agora Eu não estou gostando Mais de Skol Eu gosto de Taipava E qual é a outra, Thiago? Boêmia Boêmia Achei essa top também É que acabou já Tinha na semana só Quem também está virando Alcoólatra nessa Quarentena me conta Deixa eu só registrar Um momento aqui Só falar um negócio Que o Thiago Eu falei Eu vou ir cortando a batata Aí ele não deixou Cortar a batata Falei eu vou ir descascar A batata Ele não deixou Descascar a batata Aí depois é tipo Ai você nem ajuda ele A fazer as coisas Ele não deixa Eu não falei que não é Para você descansar a batata Falei que você não é Para você cortar Por que você está me olhando? Por que eu estou te olhando? É Está olhando para baixo Você fica embaixo? Estou de roupa Viu gente Bom Decidimos fazer Batata recheada Por que? Porque Tinha batata Nós temos Vários queijos ali ainda Bacon Queijo ralado E é isso E vai ser a boa Ah e cream cheese também Então eu O Thiago está cortando E eu estou montando Aí está sendo Tipo Bem fininho assim A batata Põe a batata Põe um pouquinho De queijo ralado Põe azeite Põe a batata E aí vamos ver O que a gente vai montando Aqui eu vou falando Para vocês Para não ter risco Do bacon Ficar cru Estamos colocando Na airfryer Dez minutinhos No grau mais alto O conceito Dessa batata O Thiago falou Que é mil folhas Ó o bacon Está pronto aqui Então tipo São várias camadinhas Que a gente vai fazer A gente já colocou Uma camada De mussarela né Sim E um pouco De queijo Ralado Olha a arte Que o Thiago fez Eu ia esmagar Entendeu Só que Né Dica da transferência A gente virou Ela aqui E agora Vai tentar Virar do outro lado Para ver se dá certo Já deu Deu Aê Ó rolou uma camada De cream cheese Esse aqui ó E agora Bacon Queijo Porque acabou O nosso bacon E agora vou pôr mais batata Bom acho que fechou Ó várias camadinhas Então tipo Não tem receita Vai pôr no que você tem A gente colocou Bacon Cream cheese Mussarela O mais importante É ter muitas camadas E tentar cortar A batata O mais cheiro E aí ó O que sobrou de batata O Thiago vai fritar E sobrou mussarela Para colocar depois Em cima Depois que a gente tirar Do forno A gente vai fazer Uma camadinha De mussarela Para fazer aquela Crostinha Eu tô aqui na frente Do forninho Esperando a batata E o Thiago vai abrir O PS4 PS3 PS3 Temos pessoas e pessoas Tá solto Mas não tá solto E aí O que sobrou Conseguiu abrir Thiago Qual que é a tua intenção Fazendo isso Só pra entender Eu quero que Eu quero limpar ele Pra ele não travar mais Se eu conseguir soltar Esse negócio Porra Esse cara falou Tá solto Essa merda Mas não tá solto Eu tô parecendo Aquelas crianças Já tá pronto Já tá pronto Já tá pronto Prontinho Ó Eu fiz uma cagada Que eu coloquei o queijo Aqui antes O Thiago queria ter feito O maior conceito Aqui com mais batata Mas eu coloquei o queijo Mas parece que ficou bom Ó Várias camadinhas Queijos derretidos Vamos comer agora Olha como ficou Eu acho que vai tá 10 de 10 Eu não vou comer A batata com arroz não O Thiago Tá comendo ali Normal Que nem uma pessoa decente E eu coloquei arroz Porque eu sou essa pessoa Vamos ver mais um documentário E o Thiago Tá colocando a batata Pra esquentar mais Por quê? Tá muito bom Os recheios ficaram tudo Só que a batata Tá um pouco al dente A gente queria um pouquinho Mais mole Então o Thiago Vai deixar no forninho No fogo baixo Mais um tempinho Segundo round Agora vai Ficou muito bom Ficou muito bom Só precisa deixar mais tempo No fogo baixo Pra poder deixar mais mole Mas tá bem bom Bom Já comemos o monte Agora vamos jogar GTA O jogo tava Ó uma beleza O Thiago teve que reiniciar Tudo de novo Que tava travando Então a gente tá jogando PUBG E vocês perguntam Ah qual o user de vocês A gente não passa gente Porque a gente é muito ruim A gente é xingada Em todos os jogos Isso aqui é ruim Eu jogo bem Deu pra ver Que eu não consigo fazer Absolutamente nada Com uma mão só Tomei banho Me arrumei Para poder ficar jogando Já que a gente teve Que reiniciar o jogo todo Pra começar tudo de novo Eu tomei banho Pra ficar quentinha Com meu look novo Do último vídeo Se você ainda não viu Faça o favor de ver Gente essa roupa Me deixa com uma pança Porque tem O negócio aqui na frente Parece canguru E seguimos na luta Aqui do game Olha o lucão Perfeito Que a gente selecionou Eu falei pra você Deixar com o boné Ah agora sim Tá melhor? Tá melhor Tá melhor Deixa assim Deixa assim Deixa eu ver o look completo Agora sim GTA tava travando muito Decidimos Jogar mais uma vez God O 3 Agora vai E eu sigo no meu look Quentíssima Tiago está com inveja Tô um pouco Janta bem saudável A nossa viu Só pra vocês verem Com vários molhos Gente estamos no domingo Na mesma posição Comendo e vendo coisa Agora a gente está assistindo um filme Você tirou seu óculos Você tirou seu óculos Tirei que tava feio Estamos deitados Vendo o último filme E deixa eu contar uma coisa O senhor Tiago me passou furúnculo Eu tô com furúnculo na perna Que tá doendo para caramba História de vida A gente pesquisou A gente pesquisou Quando o Tiago tava com furúnculo E falou que passava E nunca tinha passado Até o homem classou Estamos vendo um filme bem legal Tchau